Santificado seja o teu nome. Nós vamos mostrar pra você como você pode santificar o nome do Senhor. Vem com a gente. Paz do Senhor, Hilber, seja muito bem-vindo. Vamos entender como que a gente pode santificar o nome de Deus? Olá, vamos entender como podemos santificar o nome de Deus e se é possível nós, seres humanos mortais, levados ao pecado por conta de Adão, com essa carne pecaminosa, podemos santificar o nome de Deus? E como podemos fazer isso, né? Verdade, irmãos, verdade. Olha só, deixa eu até abrir a Bíblia aqui pra vocês. Em Mateus 6, Mateus 6, 9, olha isso. A batizada, né? Vamos dizer batizada porque essa não é... Jesus não deu o nome de oração do Pai nosso. Quem deu o nome de oração do Pai nosso foram os homens. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí vem o teu reino, etc. Então, Jesus ensina que o homem deve orar pela santificação do nome de Deus. Olha, será que nós podemos santificar o nome de Deus? Primeiro, eu quero fazer uma pausa e dizer pra você que, se você quiser fazer download desse e-book, na verdade, esse e-book só tem uma página, tá? A gente queria fazer mais um bate-papo com vocês pra gente explicar essa questão do nome santo do Senhor. Então, se você quiser fazer download, tem aqui embaixo, e lá no nosso site você já sabe que tem cursos e certificados gratuitos pra você em mais de 170 e-books. O Ministério do Papo com Deus é um projeto evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Agora, voltando aqui pro texto. Jesus, então, na oração, né, batizado como oração do Pai nosso, ele diz o seguinte, olha, santificado seja o teu nome. Vocês orem assim. Ora, dá pra gente santificar o nome de Deus? Às vezes eu fico pensando sobre isso, sabe? Como que eu posso santificar o nome de Deus? Será que todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho e fala, Senhor, santificado seja o teu nome? Será que eu tô santificando o nome de Deus? Veja, a Bíblia mostra que Deus não tem sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. Isso quer dizer o quê? Que Deus é imutável. Ele não muda. Ele é perfeito em si mesmo. Ele é santo. E ele é amor. A sua essência é amor. Então, assim, como é que eu vou santificar um ser supremo muito mais absoluto do que eu? E como que eu consigo santificar a Deus? Óbvio, irmãos, que nós não conseguimos. Não é através da nossa oração que a gente santifica o nome de Deus. Eu pude aprender isso através de um livro chamado Em Busca de Deus. Fica aí, peraí. Esse livro aqui, ó. Eu até vou fazer questão de mostrar pra vocês. Deixa eu puxar pra cá. Bom, olha só que bacana, tá? Raramente eu faço isso, né? Ó, Em Busca de Deus, do John Piper. É muito legal. Aqui fala A Plenitude da Alegria Cristã. Eu tava meio que em... Olha, eu tenho várias anotações aqui. Eu faço várias anotações no livro. Independente se ele é um pastor calvinista ou não, né? Algumas pessoas dão algumas pedradas nele. O objetivo aqui não é esse. A gente pode... Como é que eu posso dizer? A gente pode comer o peixe e saber tirar os espinhos, né? De tudo. Tudo na vida tem espinhos. Então a gente precisa saber tirar os espinhos. Tem um bom conteúdo do John Piper. E era um momento que eu tava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, sabe? Eu tava numa crise. Afinal, pra que que eu fui criado, né? Aquela... Aquele paradoxo que a gente cria, sabe? Na nossa cabeça, sabe? Eu fui criado pra isso, pra isso. Eu não sei qual que é o meu objetivo de vida. Qual o meu propósito de vida. Aliás, nós fizemos um estudo chamado... O propósito de vida, né, Huber? É o propósito e o... O nosso chamado e o propósito. O chamado e o propósito de vida. O Huber vai deixar um card pra vocês aqui. Que é bem legal. Você vai entender que chamado é uma coisa, o propósito é outro. Porque todos fomos chamados, afinal. E ali, John Piper vai explicar o que é ser o louvor da glória de Deus. E aquilo me alegrou muito o coração. Porque, assim, ser o louvor da glória de Deus é refletir Deus nos homens. Jesus falou... Ninguém acende uma candeia... Essa aqui é um copo d'água, tá? Mas ninguém acende uma candeia pra colocar embaixo da mesa. Quem acende a candeia é pra colocar em cima da mesa. Ou seja, a luz precisa brilhar. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Primeiro o Senhor diz, né? Eu sou a luz do mundo. Agora eu vou pro meu pai. E agora vocês são a luz do mundo. Então é pra que a gente brilhe, né? Deus plantou uma figueira. Chamada Israel. Lá na antiga aliança. Pra que Israel, né, Huber? Desse fruto pra todas as nações. Só que essa figueira, ela murchou. Você vai ver na parábola da figueira. E nós fizemos um estudo incrível chamado A figueira, a videira e a oliveira. Entenda as três árvores do Senhor que elas são misteriosas. Nós chamamos místicas, né? Mas são... Mística é a palavra misterioso, tá? Então elas são misteriosas e ela vai desvendar a figueira, a Israel, a videira, a nova aliança. Mas é muito mais profundo que isso. Você precisa ver esse vídeo. E a oliveira. Você vai entender muita coisa. Nós meditamos nisso 11 meses pra fazer estudo pra vocês. Então, eu consegui entender que Deus plantou lá uma árvore, uma figueira na antiga aliança. Só que essa figueira, ela murchou. Tem até a parábola da figueira que Jesus fala. Da figueira que ele passa, ele dá uma olhada pra figueira. Ela não tem frutos. E aí ele chega mais adubo nela. E se ela não der frutos até um certo tempo, ela será cortada e lançada no fogo. Jesus também passa por uma figueira. Ele tá com fome. Era tempo de figos e ela não tinha dado figo. Jesus vai até uma outra cidade. Quando ele volta, tempos depois, essa figueira também não tinha dado frutos. Então, ele amaldiçoou a figueira. Ela murcha e morre também. Esse é o símbolo de Israel. Jesus agora veio com uma videira verdadeira do Senhor. E todos aqueles... Nós fomos enxertados nessa videira. E todo aquele que está em Cristo tem que dar bons frutos. E esse fruto precisa permanecer, inclusive, tá? Não são frutos fictícios. São frutos espirituais. Aqueles frutos de amor verdadeiro, né? E aí você vai conseguir entender o que é isso. O que é dar frutos pro Senhor. Se você fizer esse estudo. Então, se nós estamos na videira do Senhor, nós precisamos glorificar o Seu nome. Nós precisamos resplandecer a luz entre os homens. Então, em tudo aquilo que a gente faz, sabe? As nossas mãos, irmãos, as suas mãos são santas. A Bíblia fala isso. Levantais mãos santas ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor todos os dias. Seja através das suas orações, que são incensos agradáveis. O seu choro são ofertas de libação. O seu sacrifício de não pecar, de estar em frente ao pecado. E você recusar o pecado. Você sacrificou o seu corpo. Matou o seu corpo em prol do sacrifício vivo do Senhor. E aí você vai glorificando o nome de Deus. Através da sua vida. Sabe? No seu cabeleireiro. No seu trabalho. No seu cliente. No seu fornecedor. No supermercado. Lá no Hortifruti, onde você vai. Você glorifica Deus entre os homens. As pessoas veem que em você existe um brilho diferente. Existe uma luz diferente. Isso é glorificar o nome de Deus. Eu comecei a entender isso uma vez que a Vanessa foi chamada. Nós fomos chamados na escola. E era a reunião do Lucas. E aí a professora falou. Olha, o Lucas ora no lanchinho. Quando os meninos estão brigando. Ele vai lá e separa. E fala que Deus não gosta disso. Menino exemplar. Eu não preciso chamar a atenção dele. Eu converso com ele uma única vez. E assim, a gente só ouviu elogios. E aí eu disse pra Vanessa. O Lucas é o louvor da minha glória. Ela falou, o que é isso? Eu falei, o Lucas reflete aquilo que nós somos dentro de casa. Então assim, eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque eu percebi que o meu filho resplandecia a minha glória dentro da escola. E isso que Deus quer que nós façamos entre as nações, sabe? Eu tô dando um exemplo prático. Eu não tô aqui me ensoberbecendo. Eu quero dizer que Deus conta com o amigo e com você. Pra que a gente reflita a sua glória no nosso trabalho. Em todos os lugares por onde a gente passar. Seja nossa escola, faculdade. Enfim. Isso é santificar o nome de Deus. Isso é poder santificar o nome de Deus. Como é que eu santifico o nome de Deus? Quando eu vivo uma vida digna do evangelho de Cristo. A vida ao qual nós fomos chamados. Certo? Ô Huber, eu queria que você falasse pra gente lá em... Eu posso ler pra você poder contextualizar? Lá em Apocalipse, 1.6 está falando que Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. Eu vou ler pra você poder contextualizar isso pra gente. Tá em Apocalipse, se não me falha a memória, né? Se falhou agora, na frente das câmeras vai ficar feio. Não, tá aqui, ó. E nos constituiu reino de sacerdotes para seu Deus e Pai a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só. Então, hoje nós refletimos a glória de Jesus entre os homens. Mas Deus está erigindo de nós um reino de sacerdotes. Nós fizemos esse estudo da Nova Jerusalém, né? Que nós vamos deixar um card aqui. Mostrando que Deus fez Adão um sacerdote no Éder. Adão perde o sacerdócio. Jesus vem, sopra nas narinas dos homens novamente. E Deus está santificando a sua igreja para que nós sejamos um reino de sacerdotes. Com as vestes de sumo sacerdote lá no Apocalipse e tudo. Contextualiza um pouco isso pra gente, Huber, por favor. Então, a gente percebe que santificamos o nome de Deus quando Deus nos constituir como reino de sacerdotes, como o Max falou. Por quê? Porque os sacerdotes, eles levam a glória de Deus com ele. Então, conforme nós estivermos no nosso ofício sacerdotal no milênio, com as nações que restaram, nós estaremos o quê? Santificando o nome de Deus para essas nações, levando o nome de Deus para essas nações. Logo, nós nos tornamos um com o Cristo. Nós somos o rei, o reino, os reis, Cristo, o sumo rei, o sumo sacerdote. Nós somos os sacerdotes normais. E por esse modo, nós vamos e santificamos o nome de Cristo às outras nações. E o que o Max falou é uma coisa muito, muito importante. E Paulo, ele vai tratar muito sobre isso. Que está em 2 Coríntios 3, que ele vai falar assim, Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós somos a carta de Deus lida por todos os homens. Como assim? A nossa vida é a carta de Deus. E conforme nós vivemos uma vida, conforme as leis morais de Deus, a santificação, o arrependimento, dando bons frutos para Deus, nós estamos sendo essa carta viva e estamos sendo lido pela nossa sociedade. Ou seja, no trabalho, no cabeleireiro. E interessante que Paulo vai falar que a nossa capacidade não vem da gente, mas vem de Deus. Então, o Espírito Santo nos capacita e aí nós temos uma vida com Deus. E essa vida, ela vai reverberar por toda a sociedade. As pessoas vão olhar a nossa vida como uma carta. Vão falar, esse é o verdadeiro cristão. Esse é o louvor da glória de Deus. Ele tem a atitude de Cristo no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar. A gente consegue ver a atitude de Cristo refletindo nele e isso santifica o nome de Deus. Então, o nome de Deus é santificado com as nossas atitudes, com o nosso testemunho à sociedade de que somos um verdadeiro cristão. Maravilha. Olha só, irmão. Antes, as leis do Senhor eram escritas em tábuas de pedra. Hoje, elas são escritas no nosso coração e na nossa mente pelo dedo de Deus. Nós fizemos estudos sobre o dedo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Quem escreve? Na nossa mente e no nosso coração. Olha o que Provérbios 28, 9 diz. Qual que é a lei de Deus? Amar o nosso próximo como a nós mesmos abrange todo relacionamento entre os homens. Eu não vou prejudicar o meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou desejar a mulher do próximo, eu não vou obstinar por dinheiro, viver uma vida obstinada, uma série de outras coisas. Então, assim, aquele que não atenta ouvir a lei de Deus até as nossas orações são abomináveis. Vamos tomar cuidado com aquilo que faz separação entre nós e Deus, que é o pecado. A palavra fala isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tá lá no livro de Isaías, não me falha a memória. Acho que Isaías 59. Então, nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Olha, guardemos a nossa vida para que a gente possa santificar o nome de Deus. Como Paulo fala, eu quero apresentar vocês como noiva, virgem, pura, santa, imaculada, ao Senhor Jesus Cristo. O que ele tá mostrando? Sem contaminação, sem pecado, sem idolatria do dinheiro, de tudo que você possa imaginar, todos os erros que o homem deseja, né? Todos os desejos do homem. Tá lá em 2 Timóteo, deixa eu ver se eu lembro agora aqui. Eu até tinha anotado em algum lugar. Tá em Timóteo, ai, não vou lembrar agora. Não, tá lá em Timóteo 2, do 3 ao 5. Os dias difíceis chegarão que os homens serão mais avarentos, amantes de si mesmo, já que estão ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Irmão, tem uma lista lá e a lista não é pequena, a lista é gigantesca. Então, vamos santificar o nome do Senhor hoje. Santificado seja o teu nome. Todas as vezes que eu vivo o louvor da glória de Deus entre os homens, eu estou santificando o nome do Senhor. Não sei se você lembra, na tampa da arca, que era chamada de propiciatório, tinha dois querubins, os dois ungidos do Senhor, guardando a glória de Deus. Eles estão com as asas, né, Huber? Guardando, eu não tenho essa imagem aqui agora, mas se você não fez o nosso estudo do tabernáculo de Moisés, vou deixar um card pra você, você vai aprender. Se você é templo do Espírito Santo, como é que o sacerdote servia no tabernáculo? Como que você serve o Senhor nesse templo aqui agora? Os dois querubins guardavam a santidade de Deus. E olha que Deus fala, Moisés, eu vou falar com vocês do meio dos dois querubins na tampa da arca. Olha o que ele está falando. Eu vou falar com os homens, né, vou traduzir aqui Moisés como o povo. Eu vou falar com o povo do meio dos dois querubins. Deus usa os seus dois ungidos, judeus e gentios, no corpo de Cristo, pra edificar a sua igreja. E a nossa missão aqui do Papo com Deus é santificar, trazer o baluarte do Evangelho do Senhor para as nações, as verdades do Evangelho do Senhor para as nações, pra que não se perca o real sentido do Evangelho, que é transmitir redenção. Deus não está preocupado com o seu bem-estar, irmão. A despeito do que Deus pode fazer e do amor que Deus tem pra com você, que Deus pode guardar você, que Deus pode livrar você, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é referente à redenção. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e não nos imputando às nossas transgressões. Sempre falamos aqui. Então o Papo com Deus visa edificar a sua vida. Ou seja, edificar a morada do pai e preparar a noiva do filho. Amém? Esse é o vídeo que a gente gostaria de fazer com você. Saiba que você é o louvor da glória de Deus entre os homens. Então que as suas mãos sejam santas, seus caminhos, seus pés sejam santos, a sua boca seja santa, pra que o mundo possa ver Cristo em você. Como o Euber mesmo disse com muita precisão, somos as cartas que o mundo está lendo. O que o mundo tem lido através da sua vida? Mude hoje. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Amém? Seja o louvor da glória de Deus hoje entre os homens. Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se você puder mandar esse vídeo pro teu grupo, aí da tua igreja, pra gente poder abençoar outras vidas e convidar outras pessoas a vir seguir o Papo com Deus, vai ser uma grande bênção. Não se esqueça que lá no nosso site tem mais de 17 cursos pra você ser edificado totalmente gratuito e mais de 160 e-books também, que nós já escrevemos todos gratuitos pra abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho